A paella era assim, tia. Vamos lá. Nossa senhora, que isso? Uma paella. Tem um petit pois. Tem açafrão? Sim, açafrão, pestilho. Tobu? Sim, tofu defumado, porque na minha família nós fazemos a paella valenciana e eu quis trazer como se tivesse o porco e o frango. Cíntia, me fala todos os ingredientes que tem aqui. Falo. Então eu fiz com arroz bomba, ervilha fresca, cogumelos, abóbora, tofu defumado, aspargo, couve-flor, tomate e abobrinha. E açafrão, pestilho. Pra mim falta um ingrediente que eleva o sabor da comida. Qual é esse ingrediente? Sal. O sal daquela levantada no ingrediente. Tá bom. Um pouco mais de sal. Ok. Obrigado. Imagina. Deveria ter subido a p*** do sal, né? E ter dado aquele punch. Sabe que forte essa paella? Quanto é que ele pega no fundo. Socarrato. Tá forte nesse tompeiro da paella. Um pouquinho mais punch. Ei. É tímida. Tímida. E não combina com você, porque você não é. Ok, chefe. Eu vou me soltar. Bárbara, moqueca vegana. E aí? O que tem no molho? Tem a base da moqueca. Pimentão, cebola, tomate, azeite de dendê, leite de coco, coentro. Depois eu trouxe o caju e a banana, farofa de mandioca, um pouco de alho, azeite de dendê, pimenta. Você acha que eu não podia entregar mais? Não, que a gente pode entregar mais sempre, com alguns detalhes. Pense nisso. Tá. Nossa, se todo o feedback fosse assim, cara, eu vou ter um infarto a qualquer hora ali no meio. O que você falou que você não gostou do seu molho? Eu achei ele mais grosso, né? Tu bateu, eu processei. Por quê? Porque eu queria algo mais leve, mais liso. Só por isso. Assim, liso, mas seria melhor coar só. É. Na pressa, eu não pensei nisso. Bárbara, vamos lá. Você tá preparada pra ouvir? Tô. Mas, cara, se eu pudesse eu sair dali correndo. Eu acho que pra 20 minutos que você pegou, você fez um ótimo trabalho. Gostosa, temperada, equilibrada. Pra mim falta um pouquinho de acidez, talvez. Você me mata. Hã? Você quase me mata, chefe. Não. Gente, emoção pura. O olho enche d'água, a gente se emociona. Feliz demais com a minha entrega e realmente emocionada. Você chorona? Não sou chorona, chefe, mas algumas coisas mexem com a gente. Eu acho que ser elogiada e, assim, é uma responsabilidade. Porque eu acho que é um prato que me representa, que representa o nosso país. E, assim, não podia fazer feio. É um prato de família, de reunião, de comer junto. Eu amo isso. É bom. Tem cara de moqueque gostoso. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Bárbara. Obrigada. Foi nada. Aê! Boa, Bárbara. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Moisés, feijoada. Vai. Conta pra mim como você fez essa feijoada. Então, eu fechei o mirepois, pimentão vermelho, pimentão verde, alho, cebola, salsão e salsinha e um pouco de coentro. Bati isso, refoguei e joguei meu feijão. Por que você fez mirepois aqui, batido assim, pra essa feijoada? Foi pra ganhar tempo. Farinha d'água aqui? Farinha d'água e tem cogumelos também, junto com feijão. Muito duro. Cru. Tá cru? Fico preocupado com o Moisés, o feijão dele não cozinha há muito tempo. Eu fico tenso por ele. Moisés, eu acho que você inventou moda aí. Esse mirepois que você bateu e depois refogou, não deve ter tido muito tempo pra refogar. Às vezes, com uma cebola e com um alho, você queria ganhar tempo. Bem refogadinho, uma folhinha de louro no feijão, você já tem. Não tem gosto de nada, essa feijoada. Ela falou tudo, né? Folha de gosto, folha de sabor, folha de tempero, folha de tudo. Precisa chegar o Moisés aqui. Isso aqui não é do Moisés, não. Vou levar pra mim esses erros pra não ser mais cometidos. Mas acredito que eu tenho o potencial, sim, de chegar até o final. A blanquete de vitela, por favor. Eu adoro a blanquete de vitela. Você tá feliz com essa blanquete? Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de molho, mas eu tentei trabalhar os legumes da melhor forma possível. E quando eu vi uma variedade boa de legumes ali, eu pensei em fazer eles logo na... Já fiz blanquete? Não. Não? Óbvio que não. Eu não sou francês, eu sou brasileiro. Eu como comida brasileira, não faço comida francesa. Vem cá. Você acha que tem a ver com um prato clássico? Partindo a partir do conceito, eu acredito que sim. Vamos ver. Mas na minha cabeça mesmo, eu acho que não tem nada de blanquete de vitela. Nunca comi isso, nem sei como que faz isso. Dá para ver se nunca comi blanquete. São legumes um do lado do outro com uma cremezinha tímida embaixo, mas não tem na ver. Não lembra a blanquete. Nem um pouco. Franklin, você precisa achar o meio termo. O equilíbrio. O seu molho tá muito grosso, virou quase um purê aí. E menos legumes. Tem muita coisa aí, se perde. Deixa eu achar. Obrigado. De nada. Bruna, venha. Quincadinho, né? Quincadinho. E aí, o que temos aqui? Folha de arroz? Folha de arroz. Eu fritei, pus sal e pimenta. Fiz um tartar de banana. Tem suco de limão, um pouquinho de raspa de limão. Aí coloquei os cogumelos que eu achei no mercado, né? O shiitake, o porto belo. Deixa eu te falar uma coisa. Tomate e um pouquinho de vinho. Bastante coisa, né? Você experimentou? Experimentou. Você gostou da apresentação, do gosto, desse monte de ingredientes que você pôs? Acho que dá sempre pra melhorar, né? Você acha que a banana foi uma boa escolha aqui? Faltava alguma coisa pra não ficar só o cogumelo e a folha de arroz. Era muito pouco tempo, aí eu achei que a tartar de banana, enfim, ajudava e ia compor junto. Vamos ver o que eles pensam. Eu já sei o que eu penso. Eu não me sinto 100% satisfeita. Não posso ir lá criticar o meu prato, né? Se eu já chego criticando, já tô me pondo pra baixo. Mas eu não tô feliz com o meu prato. Eu sei que eu podia entregar muito mais. O seu picadinho não me lembra nunca um picadinho. Você pôs muita coisa sem nexo. Atenção, Bruna, tá? Bom, chefe. Pra mim é um misturão aí, sabe? Pegou um monte de coisa, refogou, mal refogado. Não, não tá bom isso. Acho que você não pensou. Não é ruim. Obrigado. Obrigado, Bruna. Triste. Bem triste. Vinícius, fricassê. Agora é hora de saber se é o fricassê ou o fracassê. Creme de milho com um pouquinho de cebola. Puxei na manteiga de coco. E aí eu já tava com a ideia do aipim palha. E aí uma substituição bacana seria o cogumelo, que aí vem com cebola, alho. Tá tensinho, Vinícius? Desse tamanho não tem tensinho, né? Tensinho, né? Tensato. Super tenso. Quantos minutos você tinha? 45. Você, Cíntia, você falou que tiveram mais tempo, né? Eu acredito que sim. Foi? Foi. Antes de começar a prova, eu vi que você falou que eu vou cozinhar para... Para a dona Lúcia, porque a minha mãe... Para a sua mãe. Isso, minha mãe faz um fricassê. Você acha que ela vai ficar feliz com esse prato seu? Eu espero que... Se ela conseguir assistir, eu espero que sim. Que ela falou que não vai conseguir assistir muito. Não vai assistir porque? Porque ela fica emocionada pra caramba. Pô, minha mãe tá com um cagaço de assistir. Porque ela falou que vai passar mal de tanto chorar. Vários fricassês que eu comia quando eu era jovem. E é milho. Milho em lata, inclusive. Então, o sabor me lembrou muito. O maior desafio dessa cozinha é trazer sabor. Teu cogumelo, eu vi que você marcou bem. Tá bem douradinho. Isso, deixa que caramelizar. Tá com uma textura gostosa. O creme de milho tá gostoso também. A mandioca crocante, palha, tá bonito. Talvez, para um fricassê, tenha faltado um pouco de umidade. Mas tá muito saboroso o teu prato. Obrigado. Parabéns. Obrigado. É gostoso, é bom. Mas é um pouquinho gorduroso pra mim. Me empolguei na manteiguinha de coco. Acho que eu botei demais, viu? Dona Lúcia, parabéns. Seu prato tá delicioso, viu? Então, Dona Lúcia, pode assistir o programa que vai se orgulhar. Boa. Deu bom, hein? Deu bom, hein, Vinícius? Boa. Obrigado, tchau. Valeu. Obrigado. Alô, Dona Lúcia. Acalma o coração, deu bom, tá tudo certo. Agora eles decidem quem sobe e quem vai pra outra prova, tá bom? Vamos? Vamos. Agora só? É hora da verdade. É agora. A gente não sabe quantos vão, né? É, a gente não sabe. Não pode ser dois. Eu preciso subir pro mezanino. E hoje é com esse prato que eu vou pras alturas. Então, estamos prontos? Eu vou falar agora aqui alguns destaques. Sim, chefe. Sim, chefe. Bárbara. Moqueca. Aproveitou muito bem os 20 minutos. Moqueca estava boa, equilibrada, bem temperada. Poderia estar a base dela um pouquinho melhor. Obrigada, chefe. Rosana. Sim, chefe. Estrogonofe. Muito bem temperado, porém, faltou aquela marcação um pouco do cogumelo. Realmente, o fundo, mas estava muito bem feito, muito bem temperado. Obrigada, chefe. Yuri. Bobó de camarão, né, Yuri? O seu prato veio o sabor do mar, de alguma forma. Estava bem equilibrado, tinha algumas texturas, contrastes e sabores. Você fez um ótimo trabalho. Apresentação. Obrigado. Vinícius. Fricassé da mãe. Muito bem pensado, bem feito. Estava saboroso, gostoso. Parabéns. Raquel. Seu tartar. Estou gostoso. Bruno Oase, bem cortado, bonitinho. Para mim faltou tempero, porém, no geral do seu prato, estava muito gostoso. Misturando tudo. Muito bom. Parabéns. Para nós aqui sempre tem o melhor trabalho. Dentre os melhores foi unanimidade. O Bobó de camarão vegano. Yuri, você foi o melhor nessa prova. Parabéns. Valeu, chefe. Obrigado. Unanimidade dos chefes e sabendo que eu fiz a prova com todos os participantes. Eu fico muito feliz. Bom, parabéns, Yuri. Parabéns a todos vocês que foram elogiados aqui. Então, Yuri, puxa o cordão. Vamos para o mezanino Vinícius. Vai, Rosana. Vai, Raquel. Vai, Bárbara. Tchau. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. Estou muito feliz. Estou nas alturas. Estou subindo o mezanino. Era tudo que eu queria hoje. Isso aqui é para nervo de aço. Igual o troféu do Masterchef que eu quero. Não é? De aço. Que alívio. É maravilhoso. Eu não vou ter que cozinhar na prova de eliminação. Mais uma vez, uma das melhores. Rumo ao terceiro episódio. Bom, gente, vocês que estão aqui, vocês não fizeram os melhores trabalhos. Mas dentro de vocês tem três que foram muito piores. É que vai ter uma desvantagem pesada na prova de eliminação. Estou falando da Bruna, Moisés e Bruno também. Tá? Bruna, Moisés e Bruno. Bruna, Moisés e Bruno. Os três piores. Eu tenho uma desvantagem. Isso me deixa muito preocupada. Porque no Masterchef pode ser qualquer coisa. Prontos para a prova de eliminação? Sim. A Cíntia vai voltar com tudo para mais uma prova de eliminação. Bate no fundo do poço e volta. Tipo Fênix, Lúcio. Prova com reviravolta é sempre mais complicada. Mas vai ter muita reviravolta aqui dentro. Eita. Então é bom vocês se acostumarem. Todos vocês, inclusive. Essa prova de eliminação é uma prova que leva vocês para um lugar um pouquinho mais confortável. Se for algo confortável mesmo, que seja um açaí, um peixe. Nessa prova de eliminação, vocês terão que trabalhar obrigatoriamente com um ingrediente. Qual ingrediente é esse? Vegetal. Uma fruta. Ah, um feijãozinho. Feijãozinho? Moisés, me perdoe, mas eu adoraria um feijãozinho preto agora. Só para te desbancar um pouquinho. Tarek? Confeitaria? Um ingrediente. Um ingrediente. Queria falar açúcar ou alguma coisa, aí acaba falando confeitaria. Ah, é uma cloche. Vai sair uma fumaça, cara. Moleculão. Estou com muito medo que ingrediente vai ser esse. O ingrediente que está aqui dentro dessa cúpula é uma fruta. Fruta. Isso, hein? Uma fruta. Cacau. Essa fruta é originária da América do Sul, da região Andina, do Peru, Chile, Equador. Ela só chegou na Europa por volta do século XV. Vem várias, né? Banana, maracujá. Ameixa. Ameixa. Tomate. Amo trabalhar com tomate. Eu acho que é uma fruta extremamente versátil. Bom, os italianos que ajudaram a transformar essa fruta num grande sucesso mundial. Por isso lá é chamado de pomodoro, que significa fruta de ouro. Hum, não soubeu de senão. Com certeza tem uma pegadinha nessa p***. Duvido que seja simplesmente uma prova de tomate. Não, eu ia me mandar bem nessa prova. Dá eu trabalhar com tomate? Quem não gosta de tomate, né? Tomate, que é da família das solanáceas, tem uma característica muito específica. Ele contém um componente muito raro nos vegetais, que é o ácido glutâmico. Responsável pelo umame, que causa tanto frissom nas nossas papilas gustativas. A gente quer um prato onde vocês façam o tomate brilhar. Fácil, né? Sim, eu acho muito fácil. Mas não tá fácil. Só de estar numa eliminação não é fácil, então deixa como tá. Eu gosto de enroçar as provas. Vamos aproveitar aqui uma fruta, fazer um sobremesa também. Sobremesa de tomate. F***, f***, sobremesa de tomate? Já fiz sobremesa de tomate? Eu gosto de fazer doce com tomate. Nós temos esse hábito lá em Síria. Eu fiquei super feliz. Então, prato principal, mais um sobremesa com tomate. Tomate obrigatório, dois pratos. Nada pode ser tranquilo nesse Masterchef. Ah, tomate cru. Gostei, achei legal. Massa, dá pra usar muita criatividade. Sobremesa de tomate não é comum, mas o tomate é muito versátil e aceita várias técnicas e várias receitas. Então, não é difícil. Chegar à perfeição de um molho de tomate e fazê-lo brilhar dentro de uma receita não vai ser tarefa fácil. Nem para vocês que são profissionais. Por isso, nesse desafio, vocês terão uma ajuda extra do tomate pelado Salsarete. Vocês terão um produto de qualidade reconhecida. Feito com ingredientes selecionados para transformar o tomate em protagonista das suas receitas. O uso em um dos passos, gente, é obrigatório. Conta com a tradição da tomate pelado Salsarete. Não tem medo de inovar, de surpreender a gente com um prato criativo cheio de sabor. Obrigatório. Um prato doce e um salgado. Onde o tomate brilhe, uso obrigatório em uma das receitas de tomate pelado. Vocês vão ter os mesmos três minutos de sempre do mercado para pegar tudo o que vocês precisam. Uma hora e meia de prova. Perfeito. Menos para... Bruna, Bruno e Moisés. Que terão um desconto de dez minutos. Portanto, vocês vão ter uma hora e vinte. Nesse momento que eu vejo que eu posso mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar um pouco de técnica, hoje eu surpreendo eles. Em três, dois, um, tomate! Pega tudo que é tomate, c******! Ô, viado, deixei com uma cesta aí, véi. Não deixei da cesta, não. Não esquece o Pelato, gente. É verdade. Tu confusa, começo a pegar um monte de tomate. Eu não sei nem direito quais são, nunca usei. Não, esse não, esse é amarga. Qual, esse é amarga, né? Esse é muito amarga. Tenho certeza de uma coisa, eu preciso pegar o máximo de ingredientes que eu consigo, porque depois a gente vê onde vai essa receita. Cadê o tomate, o outro? Tomate amarelo, tomate verde aqui, gente. Primeiro minuto foi, gente. Vocês têm mais dois, tá? Pessoal, alguém tá vendo, por favor, creme cheese? Não. Sobremesa, pensa um creme cheese, chocolate branco, creme de leite. Vai dar alguma coisa. Tomate com figo, será que rola isso? Tomate com figo? Melhor não. Acho que a minha viagem é melhor. Eu não pegaria nada sem esse tomate. Você ia botar nenhuma proteína? Nenhuma proteína. Eu também não. Exatamente, pra não... Eu botaria bacalhau. Então, eu só não botaria pra não correr. Eu também ia colocar em peixe, talvez. É porque com uma prova de tomate, eu tenho medo da proteína, tipo, tipo, nossa, esse bacalhau tá muito bom. Tô chutando, porque tu falou bacalhau. Nossa, esse bacalhau tá maravilhoso. Ih, tem um molho de tomate também, né? Se eu não ia botar só molho, né? Cinco. Ovos, gente, ovos! Ovos, ovos! Dentro da geladeira, lá embaixo, quatro. Pega pra mim também, ó. Ovos, 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 ovos. Três. Pegou o ovo pra mim? Quem quer ovo? Eu quero um, me dá um, me dá um. Ai, ai, dois. Obrigado. Calma, Ana, calma, Ana. Calma, Ana, calma. Tchau, Ana. Obrigada. Bora, gente. Um. Acabou, vai. Me dá esses ovos aí. Vai quebrar tudo aqui lá. Ai, tá pesando? Bora. Eu pretendo usar, tipo, três quilos de tomate. Eu quero entregar uma festa de tomate mesmo. Boa sorte. Tarek. Eu tenho mais afinidade com o Tarek, que subiu comigo na Cordon Bleu. Um deus, o árabe daquele, né? Um pãozinho sírio. Não dá pra escapar.